Então é isso, rapaziada! João, a gente vai ter que tirar uma corridinha antes de se finalizar, Zé. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Mas calma, você tem que falar qual é a corrida, qual é a corrida? Não, a corrida vai ser quem chega primeiro lá no meu quarto. Tá, mas... você vai... Bruno? Eu vou pelo elevador e você vai pela escada, né, velho? Tá, mas se o Luquinha ganhar... Você vai pagar 10 flexão. Isso, e se eu ganhar, você vai ter que deixar o like. É, tá bom, então tá bom. Então, se você ganhar, eu deixo o like, e se você perder, você também deixa o like. Zoeira, vai, então você vai gravando e você fala já, porque você vai enxergar eu subindo, né? Tá bom, então você vai chegar primeiro. Mas tem que ser no 3, tá? Tá. 1, 2, 3 e... Iá! Ai, César, ele sai ligeiro. Tem que chegar primeiro. Vou ganhar! Que? Caiu? Caiu? César, você é uma ótima gente, mano. O que é isso, Zé? Creta, mano. O que, mano? O que é? O que aconteceu? É a cobra, mano. Ela roubeu, eu acho. Que? Olha isso aqui! Não, Lucas, eu não gosto de cobra, mano. O que é isso, mano? Meu Deus, Zé, eu acho que a cobra morreu, João. Zé, do nada. Você tá gravando aí? Tô. O que é isso, velho? É a cobra, Zé. Meu Deus, mano. Olha isso, creta, mano. Ela tá morta? Nossa, parece que tá meio evaporada, mano. Mas, calma, isso aqui não é a cobra, velho. Zé, é a cobra sim, mano. Tá morto, João? Pera aí. Eu não sei, mano. Eu não sei, eu não sei. Será que tu me prendeu no elevador alguma coisa? O que é isso? Zé, que isso, mano? Parece que ela evaporou, mano. Como assim, mano? Olha, cobra bem. Mas calma, calma, calma. Não vamos mexer. Eu não gosto ainda, você sabe, mano. Zé, será que ela prendeu no elevador e morreu? Então, foi isso que eu pensei. Será que tem outra parte dela do lado? Cresce, mano. Cresce, mano. Cresce, mano. Quando foi a última vez que você usou isso? Cresce, mano. Cresce, mano. Mas não tô cheirando nada. É estranho, mano. Então, não tem sangue, sei lá, ó. Mas parece que ela morreu e evaporou de chuva. Não tem nada, elevador. É meio esquisito, Zé. Tipo, parece meio que é, sei lá, não sei, mano. Não consigo decidir pra o que é isso, velho. Não é melhor a gente ligar pro seu, pra alguém, pro seu irmão, mano. Eu vou ligar pro Claudinho, Zé. Mano, eu não sei o que coisa, hein. Meu Deus, eu tô desesperado, mano. Tô lendo, Zé. Mano, que coisa esquisita, mano. Será que é cobra? Não deu, João? Pelo menos não vai ter mais cobra aqui, mano. Maior que 12. Não, eu dou a mesma. Mas sei lá, mano. Tem muitos tranhos, Zé. Claudinho? Fala, Zé. E aí, suave, Zé. Ô, olha o que aconteceu aqui, mano. Ó, a gente tá aqui no elevador. A gente achou a cobra morta aqui, Zé. Eu queria buscar, Lucas. Mas ela... De correr ou ela tá indo do nada? Tá morta, Zé. Tá morta. Tá morto. Ela tá seca. Ficou maior de fome. Zé, ó, 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 ó. De perto, pra você ver. Mas a tua história é assim. Então, eu acho que ela morreu e evaporou. Não tem nada. Que cobra que é, Zé? Você é casca. Que? É casca da cobra. Como assim casca da cobra? A cobra troca de pele, você sabia? Que? A cobra troca de pele, falou? Ah, será que é a pele dela só que trocou? Se ela morrer, você fica louco aí. Isso aí é só casca. Então, eu digo que ela tá por aqui. Lucas. Lucas. Meu Deus, cara. Então, quer dizer que isso aqui é a pele dela só? É só a pele. Pega um pote já. Você acorda no pote se achar. Meu Deus, mano. Fica preparado aí. Fica preparado aí. Nossa, o que eu faço? Tem essa casca aqui? Guarda a casca. Guarda. Ai, já sei. Vou guardar essa casca aqui pra gente fazer uma trollagem pro meu irmão então. Tá bom. A corredinha aí tá queimando aí. Tá bom? Nossa, mano do céu. Demorou. Tá, eu vou ver o que que eu faço. A cobra tá comenta por aqui. Tá bom. Tchau. Precisa ir perto só. Nossa, não sei onde ela tá, mano. Mano. Ela tá perto, Lucas. Ô, mãe. Vem aqui, meu negócio. Larga essa vassoura um pouco. Larga a vassoura, mãe. Para. Ai, o que eu gosto dela é minha amiga. Ô, mãe. Você falou que eu por acaso não viu nenhuma cobra por aqui, não? Tá doido? Eu, hein. Eu odeio cobra, não. Eu odeio cobra também. Lembra que tinha sumido uma cobra aqui? Olha isso aqui. Eu e o João, a gente pensou que a cobra tava morta também. Daí a gente ligou pro Claudinho, ó. Nossa, filho. Ela tem uma pele. Uhum. Que linda a pele dela. Nossa, vai pegar o amor, mãe. Pelo amor de Deus. Que nojo. Que assustou eu. Vai pegar, Ana. Não, não. É nojento, mãe. Não, vai cair sua mão. Ela pegou, ela pegou, Lucas. Traga sua mãe aí. Tem linda a pele. Linda, linda longe da gente. Nossa, que nojo, meu. Que nojo. Mostra no vídeo ali, João. Vai. Olha, ela tem aqui a cabeça, eu acho. É. E aqui o rabinho. É que assim, gente. Ó, é normal isso aqui, sabe? Lá no sítio do meu pai, ele acha de cascavel. As peles são desse tamanho. Mas, mãe, por que que acontece isso em nossa traga de cobra? De pele? Porque daí vem uma pele nova. Isso eu sei, né, meu cara? Eu quero saber por quê. Vamos pesquisar no Google? Eu tô curioso também. Mas ela tá viva, então tá por aqui, meu irmão. Não, isso não. Sai, você pegou em mim. Depois de pegar a pele. Sua louca. Mano, e agora? Ô, João, é o seguinte. A gente vai guardar essa pele. Você, no caso, que a gente... Não, você, Zé. Eu não vou pegar... Vai sim. Não vou pegar essa cobra. Vai sim. Daí a gente pode fazer uma trollagem com o meu irmão, Zé. É, gostei da ideia. Nós dois, então, tá? Não, você. Só eu? É. Não vou pegar. É, ele tá chegando daqui a pouco. Daí a gente terminando esse dia, faz uma trollagem com o Brunão. Nossa, adorei. Legal. Vamos lá pesquisar, então, Zé. Por que que as cobras sacam de pele? Ah, beleza. Sei lá, mano. Onde que elas se escondem pra gente tentar encontrar. Sua habitat natural. Tem que pegar essa cobra. Você já pensou? Aparece quando você tá dormindo na sua cama, na sua cabeça. Deus me livre, mano. Vamos pesquisar aqui o que eu pesquiso. Por quê? As cobras trocam de pele. Aqui, ó. Tem umas fotos, umas imagens? Não, tava escrito aqui, ó. As cobras trocam de pele no processo que recebe o nome de muda ou equidize. Para poderem expandir o seu corpo e crescer. Ela tá crescendo, mas tá ficando maior? Meu Deus do céu, viado. Fizericórdia, mano. Então quer dizer que ela troca de pele pra ficar maior, viado. Você não gosta de cobra, mano. Eu não gosto de cobra. Imagina cobra grande, Zé. Vai ficar tipo essa sucuri, será? Zé, essa cobra vai pegar nós. Nós não sabemos nem a raça da cobra. Daqui a pouco ela vai começar a ter que se alimentar no nosso corpo. Cala a boca, Zé. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Mas o que será que ela come? Não sei o que ela come. Ai, meu Deus. A pessoa aparece aqui debaixo dos meus pés, gente. Pesquisa o que elas comem. Calma, calma. Uma cobra jovem precisa estar trocando de sua pele periodicamente porque sua camada mais superficial formada por queratina é rígida e impossível de expansão do seu corpo. É, então seja, pra ela expandir ela precisa... Então ela é jovem. É uma cobra jovem. Que merda, hein, mano. Eu tô com medo agora. Nossa, parece ser essa cobra aqui. Essa cobra? Não. Nossa, parece ser grande. Olha o tamanho. O que foi, mãe? E tem outra coisa. Quando ela é cascavel, além da pele, ela derruba na ponta o guiso. O guiso tem um monte de pontinho. E cada pontinho daquele, olha aí, é a idade dela. Se ela tiver dez pontinhos, são dez anos. Depois você dá uma olhada. É muito interessante. Nossa, a mãe é bem cuta, né? Comenta aí pra mim a ver se minha mãe não tá falando merda. A ver se tu tem algum biólogo. Porque eu morei no sítio, meu pai achava as cobras no cupim e esticava ela assim, ó. E contava os guiso. Uma, duas. Se tivesse dez pontinhos, é um guiso. Ele faz um barulhinho. E ela derruba igual a pele. E geralmente, qual que é a média de idade de uma cobra? Ah, agora você me pegou. Mas elas duram muito, viu? Vamos pesquisar. Olha, João, o que eu achei. Sete cobras, é... Domésticas. É, como a gente pode. Dóceis. Sete cobras domésticas dóceis para ter em casa. Cobras podem ser domesticadas. Isso que nós precisamos saber. Porque se a gente achar uma cobra, a gente precisa saber. Nossa, velho. Já dá agonia só de ver. Cobras podem ser domesticadas? É claro que não. É todo tipo de cobra que pode ter em casa. Afinal, existem aquelas que são peçonhentas. Eu não preciso que essa cobra for peçonhenta, irmão. Eu também tô. Ô mãe, você precisa achar que essa cobra é pra gente, meu. Tá boa, né? Pra gente não morrer com essa cobra aí, pegar nós. Misericórdia. Imagina uma parede onde a gente vai dormindo. Bom... Eu acho que ela tá aí embaixo daquela... Vamos dar uma procurada pra ver se ela não tá ali em volta, João. Mas eu fiquei dando umas olhadas aqui. Eu tava com medo já, mas não achei nada. Mas vamos ver. Vou pegar o seu cabelo de vassoura, mãe. Ou de rodo, né? Então, mano, você guarda essa pele pra gente... Fazer controlagem pro meu irmão? Guarda. Tá. Meu Deus do céu, ela pode estar em qualquer lugar. Ah, eu tô com a menina só dessa pele aqui, mano. Sabia? Eu acho que ela não tá aqui, mano. Eu acho que ela já fugiu. Será? Essa cobra é a mais fugitiva que eu já vi. Por que a pele tá vazando do lado do elevador? Isso eu não entendo, velho. Mano, eu acho que ela ficou presa e se tapou a pele, não sei. Ou a coisa tá ali embaixo, né, mano? Nos tubos do elevador. Vamos guardar isso aqui. Olha a pele da cobra. Ah, ele tá com medo. Ele tá com medo. Ele tá com medo da pele da cobra, mãe? Mas eu também tava. Imagina, essa pele, essa é a roupa da cobra. Isso aqui é a roupa da cobra. Irada aí. Nossa. Ela tá usando couro. Bom, rapaziada. É isso. A gente pensou que a cobra tava morta, mas ela não tava. E agora a gente tem que procurar a de verdadeira cobra, né? É. Bom, mas é isso. Comenta aí embaixo o que a gente pode fazer com essa casca aqui, mano. Se a gente pode... E comenta aí também sobre a cascavel. A gente tem que encontrar uma cascavel pra gente gravar com ela e mostrar o guiso da ponta. Já acabei achando a internet. Mãe, ela não quer nem achar a mais mansa que tem. Imagina a mãe e a cascavel. Imagina a cascavel. Mas é muito legal. Daqui a pouco ela vai dar ideia pra gente atrás de sucuri. Bom, então é isso, rapaziada. Tamo junto, vida boa. E é nóis.